Oi minha gente, estou por aqui para mostrar para vocês como está linda a minha plantinha a rosinha do sol. Veja como ela está linda, cheia de florzinha. Não sei se está focando direito porque é debaixo do pé de algaroba e ele fica na sombra, aí tem as restas do sol, mas veja como ele está linda, cheio de florzinha, vindo para cá, por aqui também, descendo aqui embaixo. Quanta lindeza, é uma plantinha simples, todo mundo tem, mas a gente fica emocionado quando vê-lo assim, cheio de florzinha, ali no pezinhozinha, coisa linda, por aqui também, cheio de florzinha, por ali, também tem essa onze horas, que eu tenho uma amiga no canal, que eu vi uma maria, que ela chama Bedruega, Bedruega, acho muito lindo quando ela diz assim, eu chamo de onze horas, mas é como se fosse uma Bedruega mesmo, assim, olha por aqui como ele está lindo, de flor, e isso enche a gente de alegria, aqui também junto tem esse, essa onze horas dobrada, tem botãozinhos e vindo para cá também, né, tem o meu pé de beijo, que eu achei que ele, até sei que não pegar, que foi uma mudinha que eu pedi a uma senhora, e ela me deu com tanta boa vontade, que já hoje estou vendo ela florindo, tem botãozinho aqui, aqui tem outro, ó, e eu acho que ele está bem, se ele está assim florindo, tem uns filhotinhos aqui, ó, que já saiu, depois que está aqui, está lindo, e também tem aqui, minha gente, simplesinha, né, a flor do clorofito, muito mimoso, né, minha gente, pequenininha, mais uma maravilha, e meu beijo, né, e as pessoas chamam, o beijo, essa que bota assim, e a maravilha é uma que sai botando a florzinha assim nos calos, sempre que nos vidas as pessoas falam, né, meus beijinhos, meus beijinhos com a maravilha, maravilha é uma, gente, e o beijinho, esse beijo é outro, tudo da mesma família, né, pois é, minha gente, esse pequeno vídeo para mostrar para vocês o quanto a gente fica emocionado, quando ver nossas plantinhas evoluídas, é, bem, e assim, né, acho que é difícil, ó, coisa lenta, isso nos enche muito de alegria, aqui está ventando, não sei como vai ficar o vídeo, mas o que eu tenho a dizer para vocês é que Deus abençoe, quem não for inscrito, se inscreva, é, pode curtir, que nos enche muito de alegria, o joinha de vocês, e que Deus abençoe cada um de vocês, grandemente, um abraço, e até o próximo vídeo, minha gente, se Deus quiser.